Para passar no concurso público da Polícia Militar, o candidato precisa suar a camisa. Uma das etapas do processo seletivo é o teste de aptidão física. Tão importante quanto se preparar para a prova objetiva, o candidato precisa estar pronto para o exame físico, responsável por eliminar grande parte dos candidatos. Por isso, a preparação tem que ser antecipada. Podemos destacar alguns pontos. Primeiro, enquanto você está estudando, se dedicando para passar na prova objetiva, é interessante você estar praticando atividade física para poder gastar energia, desestraçar essas coisas. Agora, de acordo com a minha experiência, aparecem muitas pessoas em cima da hora, esperam primeiro acontecer a prova objetiva, passar na prova objetiva, para depois vir para a academia, procurar, para saber como é que ela vai se preparar para o teste de aptidão física. Certo? E a gente precisa de um tempo de transformação fisiológica. Quando a pessoa vem, começa a fazer os treinos, aprende a fazer os exercícios e executá-los corretamente. Então, é importante que a pessoa venha com o tempo de antecedência para poder aprender a fazer, treinar e chegar lá e ser sucesso. O exercício que nós vamos demonstrar agora é o exercício de flexão na barra fixa. O candidato vai se posicionar na posição reta, vai fazer a pegada pronada na barra, deixando os cotovelos alinhados com a linha do ombro. Vai fazer uma leve flexão de cotovelo, passando o queixo da barra. A duração do teste tem um minuto. O exercício que nós vamos demonstrar agora é o exercício de abdominal remador. O candidato ficará deitado na posição em decúpto dorsal, com as costas apoiadas no colchonete. Ele vai ficar com os membros inferiores retos, braços estendidos. Vai ter dois pontos de partida. Ponto inicial. A posição inicial, ele vai encostar os calcanhares no solo, mantendo os braços paralelos. E a posição de volta, ele vai manter os braços estendidos com as pernas estendidas. O movimento, ele vai consistir simultaneamente. E ele vai fazer esse movimento 30 vezes no sexo feminino e 35 vezes no sexo masculino. A duração do teste é uma única vez fazendo essa quantidade de repetições. O exercício que nós vamos demonstrar agora vai ser o exercício de teste de agilidade. Onde o candidato, ele vai ter uma área de 9 metros para percorrer no menor tempo possível, buscando os objetos que estarão do outro lado. O ponto inicial será o ponto onde ele vai ficar atrás da linha demarcada, numa posição antero-posterior, que vai ser uma perna na frente, a outra perna atrás, antes da demarcação. Ao sinal de atenção já e ligando o cronômetro, o candidato vai se deslocar, buscar o cone e retornar à posição inicial. Quanto menor tempo, melhor o resultado do teste. Mais excelência no teste. Atenção já. O candidato, ele pode se deslocar e fazer a pegada do cone, elevando uma perna na marcação da linha. Parou. E quando a chegada do candidato, ele ao passar uma perna após o ponto sinalizado, ele já, o cronômetro já é parado. O teste a ser executado agora é o teste de corrida. O candidato terá que percorrer uma quilometragem de 2.400 metros. O candidato se posicionará na posição de largada, onde ele vai ficar na posição de antero-posterior das pernas, uma perna à frente, alta atrás. Ao sinal do aplicador de atenção já, ele dará início ao teste. Tchau, tchau, tchau. Música Legenda por Sônia Ruberti